Morrei na cruz por ti, morri pra te livrar, meu sangue se invertei e posso te salvar. Morrei, morrei na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morrei, morrei na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morrei na cruz por ti, a fim de te rirmei. A vida consegui, que tu irás fluir. Morrei, morrei na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morrei, morrei na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe salvação dos altos céus favor. É livre, meu perdão, sincero, meu amor. Morrei, morrei na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morrei, morrei na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morrei, morrei na cruz por ti, que fazes tu por mim. Amém.